Abuso de crianças, olha só, operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, trabalho que foi feito hoje pela manhã, duas pessoas presas. O nome da operação é Terabait, mais uma vez, a Polícia Federal atuando na tentativa de proteger as crianças. Tá aqui ó, parte do trabalho que foi feito pela polícia e é claro, esse trabalho é cercado de uma série de sigilos para a proteção inclusive das vítimas. Eu vou trazer detalhes com Nájila Fernandes ao vivo no Jornal do Piauí. Nájila, boa tarde pra você. Boa tarde, João Elson, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A operação Terabait, deflagrada nesta quarta-feira com o objetivo de identificar e prender criminosos que agem principalmente na internet no intuito de armazenar e compartilhar vídeos, mídias, conteúdos de abuso sexual infanto-juvenil. Estão sendo cumpridos simultaneamente em todo o país 141 mandados judiciais. Aqui no Piauí foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Cocal e Bom Princípio, duas cidades que ficam na região norte do estado. E a polícia realizou uma prisão em flagrante de um indivíduo que armazenava mídias com conteúdo de abuso infanto-juvenil. Ao todo, 750 policiais atuaram na Operação Conjunta e Nacional da Polícia Federal e também com apoio da Polícia Civil nas unidades estaduais. A Polícia Federal, Joelson, contou inclusive também com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos. A gente vai ouvir agora o delegado Davi Sobral, da Polícia Federal de Parnaíba, que passa mais detalhes sobre a Operação Terabait. Durante o cumprimento de um desses mandados, foi realizada a prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de armazenamento de conteúdo envolvendo abuso sexual infantil. As investigações iniciaram no ano de 2024 e, uma vez que foi identificado o indício de autoria e a prova da materialidade dos fatos em apuração, a gente representou ao juiz competente pela expedição dos mandados de busca e apreensão no interesse dos fatos investigados. Aqui fico alerta para os pais sobre a necessidade de monitorar o que os filhos vêm fazendo, tanto no mundo físico e virtual, para evitar que essas crianças, esses adolescentes, eles venham a ser vítimas desse tipo de abuso. Essa operação que tem sido cada vez mais intensificada, cada fase vem com um nome diferente, Joelson, mas como deixou em destaque o delegado Davi Sobral, a Polícia Federal tem agido de forma intensa no combate a esse tipo de crime, sempre realizando, no mínimo aqui no Estado, uma prisão. Claro, vários mandados de busca e apreensão em todo o país. E eu tenho mais um dado aqui interessante, Joelson, que somente de dezembro de 2023 e agosto de 2024, a Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento. Ou seja, a gente percebe a ação da polícia nesse combate, no combate a esse tipo de crime, mas vale lembrar também esse reforço, que esse alerta a cada operação a PF vem deixando para os pais e responsáveis ficarem aí em alerta, em observação, em relação ao conteúdo que os filhos observam no mundo virtual e físico também. Joelson. Obrigado, Nájila. Obrigado, Nájila Fernandes. A Polícia Federal não para, faz um trabalho exemplar nesse sentido, no combate a um crime que é muito difícil de ser investigado, que é muito difícil de reunir provas, que é o crime cibernético, tendo crianças e adolescentes como alvo. Então, realmente, o trabalho é primoroso. O delegado, inclusive, já esteve aqui com a gente no Jornal do Piauí falando sobre esse trabalho aí da Polícia Federal.